Música O curso Criação de Abelhas Nativas Sem Ferrão, Uruçul, Mandaçaia, Jatai, Iraí, produzido pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, apresenta de maneira detalhada quais são as técnicas adequadas para esta atividade e aborda tudo o que você precisa saber sobre esses insetos. A coordenação técnica é da professora Ana Maria Waldschmidt e do professor Paulo Sérgio Cavalcante Costa, ambos com grande especialização em apicultura. Além disso, o curso conta com a participação especial do pesquisador e meliponicultor Rogério Marcos de Oliveira. Conheça os conteúdos do curso. No módulo As Abelhas Nativas, você estuda sobre a anatomia desses insetos e as diferenças existentes entre as espécies. No módulo O Mel, você conhece as principais características deste produto, apreciado por muitos e com grande destaque no mercado por seu aroma, sabor, coloração e consistência diferenciados. No módulo Colmeia Racional, você vê quais são os tipos diferentes de caixas para este tipo de criação e também conhece os equipamentos essenciais para a otimização do manejo das abelhas sem ferrão. No módulo Meliponários, você estuda como deve ser feita a instalação correta de um meliponário, qual a localização adequada e os principais fatores que contribuem para a vida das abelhas. O módulo Obtenção de Enxames ensina como deve ser feita a transferência de um ninho natural para a colmeia racional, enfatizando os principais cuidados que devem ser tomados para garantir o sucesso da operação. O módulo Manejo da Colmeia aborda fatores importantes a serem considerados durante este processo. Além disso, mostra como administrar a alimentação artificial e como realizar as atividades no meliponário. O módulo Expansão do Meliponário ensina técnicas de divisão de famílias que auxiliam no aumento do número de colmeias, descrevendo de maneira detalhada quais são os principais cuidados a serem tomados. Por fim, o módulo Colheita e Processamento do Mel apresenta todos os procedimentos, cuidados e equipamentos necessários para se fazer a extração, o envase e a conservação do mel. As técnicas e os conhecimentos apresentados neste curso são essenciais para você que almeja aprimorar seus conhecimentos sobre os tipos de abelhas nativas sem ferrão existentes no Brasil, bem como os benefícios e rendimentos da criação de algumas espécies. Além disso, através deste curso, você fica a par da qualidade do mel produzido por essas abelhas e do visível reconhecimento mercadológico deste produto. Então aproveite esta oportunidade, invista na criação destas abelhas e obtenha destaque nesta atividade.